Agora é a última luta semi-pro de Muay Thai Logo após esse combate, teremos as três lutas principais da noite As três lutas profissionais de Muay Thai Categoria até 67 quilos Corner vermelho Convidamos o atleta Junuta Junta 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 E o seu adversário do Poder Azul, Matheus. 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 E o seu adversário do Poder Azul. O que é isso? 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 O que é isso?